Que é ser minha série de Minecraft Aqui que eu tô falando, nós estamos esperando mais um vídeo E hoje vamos jogar The Minecraft Bora lá, maluco Entramos aqui no mundo e bora já dormir Minha galera, porque cara, hoje nós vamos pegar vários minérios, bora lá Então bora lá, mano Já entrei ali, já dei de cara com aranha Então bora meter a sola nela Vem pra cá, pra tu rei Mas hoje o nosso objetivo é fazer uma farm Pra quem não sabe uma farm, é uma farm E bora lá, beleza E muito obrigado Vaquinha pelo seu alimento que dá a cada dia Toma, meteu a sola Toma um socão no chão Toma, vai socão no chão Vai, vai socão no chão Toma, vai socão no chão Quebra, quebra sua mão Mas é um socão no chão Vai, vai socão no chão É, é socão no chão Quebra, quebra sua mão Mas é um socão no chão Toma, vai socão no chão Toma, vai socão no chão Toma um socão So, cão, so, cão So, cão no chão Então é isso galera Se você gostou Já deixa o like Até o meu canal E, e fizemos aqui Aquela farm ali de madeira Tá Uma farm de madeira E vai ter o episódio 113 É só compartilhar Já que vocês estão gostando muito Só tem duas visualizações Mas vocês estão comentando bastante Comentando muito E já que vocês estão gostando tanto Eu vou trazer o episódio 110 Até chegar no 111 Então, tchau Falou Até o próximo vídeo Vai, vai socão no chão